Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E tá na hora de sair um vídeo de um jogador muito querido pela torcida, um jogador que eu confesso que eu tô até um pouco com o pé atrás, mas desde o seu retorno de lesão vem jogando muito bem, que é um jogador que chegou, já conquistou, tanto pelo seu futebol em campo, tanto pela sua postura, quanto suas atitudes fora de campo, como ir no enterro do nosso eterno ídolo, Barsívio Cicupira, e a gente tá falando dele, Nico Hernandes, colombiano, indicação de Paulo Autori, sempre é importante lembrar, e vem sendo titular nos últimos jogos, a gente vê uma defesa do Atlético mais estável, e a gente vai tentar analisar essa interferência, como o Nico entra no time e a defesa do Atlético melhora, beleza? Mandar um salve pra todos os patrocinadores e pedir, quem puder deixar um like, quem puder se inscrever no canal, é muito importante, e obviamente, quem puder ir lá na KTO e botar o nosso código, três pontos, quem quiser fazer aquele joguinho e ganhar ainda 20% de bônus no primeiro depósito, vale muito, muito, muito a pena, beleza? Seguinte, gente, o Atlético vem jogando com o Matheus, Felipe e com o Pedro Henrique na zaga. Ah, Thiago, é uma zaga ruim? Longe de ser uma zaga ruim. Mas acho que é uma zaga que, mesmo com dois jogadores com boa qualidade nessa saída de bola, nenhum é excepcional. Não são jogadores ali que têm uma saída de bola aqui, nada é excepcional. Então, eu acho que o Nico, ele equilibra mais a zaga. Você tem um zagueiro mais rebatedor, e você tem um zagueiro mais técnico, de boa saída, de um jogo mais refinado. Primeiro ponto, ponto muito importante pra gente ressaltar aqui em relação ao Nico Hernandes. Aqui a gente vê os mapas de ação dos últimos jogos do Nico, né? Contra o Havaí, contra a Libertar. Como ele consegue jogar nesse bloco mais alto, como ele consegue começar essa construção do Atlético um pouquinho mais acima, e como ele é utilizado. Contra o Libertar, porra, um cara que super toca na bola, e contra o Havaí também. Lembrando que é um lado esquerdo do Atlético, que é um lado esquerdo de muito poder. Você tem Abner, você tem Christian, você tem Coelho. Então, é aquilo que eu sempre falo. Jogada que começa de maneira positiva, tem de terminar de maneira positiva, sabe? E o Nico, ele possibilita que várias jogadas do Atlético comecem de maneira positiva, comecem com esse jogo com uma fluidez melhor. Então, acho que esse já é o primeiro ponto. E é até legal a gente pensar que, na teoria, nossa zagueiro titular é Tiago Heleno e Pedro Henrique, né? Mas, a partir do momento que você ainda corre o risco de uma saída do Abner, e você tem um Pedrinho longe de estar pronto, não que seja um jogador ruim, mas longe de estar pronto, um Nico jogando por esse lado esquerdo, fechando esse corredor esquerdo, eu acho que passa a ser uma opção viável dentro do elenco, sabe? Acho muito importante a gente destacar isso. Então, é um cara que joga bem em bloco alto, um cara que ocupa bem esse corredor, qualifica a saída de bola, a gente vê isso por esse mapa de passe. E algo também, cara, que eu acho que o Atlético vinha sofrendo bastante é em relação ao jogo aéreo adversário. O Atlético, pô, desde o jogo contra o Galo, assim, vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo. E a entrada do Nico, surpreendentemente, deu uma melhorada nesse sentido. Talvez um dos principais problemas do Atlético é o Pedro Henrique, que é até um zagueiro maior fisicamente do que o Nico, né? O Nico tem, basicamente, meia altura ali, 83, 84. E o Nico, nos últimos dois jogos, ele consegue ocupar vice-liderança em questão de rebatidas, fazendo 11 rebatidas contra o Libertar, que naturalmente forçou mais esse jogo, né? O Libertar na reta final, ele bota dois centroavantes e realmente explora esse jogo aéreo. E contra o Alvaí, o Nico é líder em rebatidas. São quatro rebatidas. Então, a gente fala de um zagueiro que ele entra para solucionar dores. A gente fala de um zagueiro que entra para solucionar questões de uma defesa do Atlético, que em vários momentos na temporada foi uma defesa muito frágil, sabe? O Nico, ele tem esse match com o Pedro Henrique, acho que naturalmente teria um match interessante com o Matheus Felipe também. E eu sinto um Nico mais firme. Em alguns momentos na temporada passada, eu sentia um Nico oscilando demais nessas disputas físicas. Quando você pegava um atacante de mais imposição, um jogador de mais imposição, o Nico, ele costumava oscilar nessa marcação. Mas não, é um zagueiro que, mesmo não sendo o cara mais forte, está longe de ser, por exemplo, o Matheus Felipe, que parece um segurança, né? O Nico, ele vem conseguindo se sair bem nesses duelos. E isso vai acrescentar muito para o jogo de um Nico Hernandes, que ainda é muito jovem, né? A gente vê, ah, o cara é gringo, está vindo de fora e tal, já passou por times grandes como o Atlético Nacional. A gente imagina já um cara experiente. Está longe de ser isso. Um cara que chega para evoluir. O Atlético está aqui para desenvolver. E o Nico sofre a lesão. Naturalmente, você tem um trabalho de fortalecimento muscular também, que para o zagueiro é muito importante, porque é uma posição que você tem um confronto a todo momento contra os atacantes adversários. eu separei um lance do jogo, mostrando talvez para mim a grande qualidade do Nico, que é o controle de profundidade. Vamos dar uma olhadinha? Ataque do Atlético. Ajeitou. Adiantou demais. O cara tentou ajeitar para bater para o gol. Sai do contra-ataque. O Nico Hernandes vai ter que chegar ali por baixo. O Nico Hernandes. Cara, esse lance... Vamos ver de novo. Esse lance... Ajeitou. Adiantou demais. Esse lance também tem bastante coisa. Vou ajeitar para bater para o gol. Olha como o atacante está muito mais perto da bola que o próprio Nico, sabe? Isso é um ponto a levar em consideração. E mesmo assim, na hora que chega na bola, o Nico chega e consegue antecipar e jogar a bola para a lateral. Primeiro ponto. Defensivamente vai muito bem. O Atlético vem jogando com uma linha alta. O Atlético vem tendo uma fase ofensiva com oito, dez jogadores. Então os zagueiros, eles oferecem profundidade. É natural. Mas a partir do momento que você oferece suas costas, você precisa controlar. Não deixar que esses jogadores em velocidade e eles consigam fazer essa transição. E era outro problema grave do Atlético. A entrada do Nico resolve três dores que o time tinha. Jogo aéreo. Profundidade. de transição. Basicamente ali o mesmo processo. E também nossa saída de bola. Mas a questão segue aqui do Nico. Cara, cada vez mais, conhecendo mais a torcida do Atlético, eu venho percebendo algumas peculiaridades. Podemos dizer assim. E uma peculiaridade muito clara da torcida do Atlético para mim é como ela valoriza o jogador que se identifica com o clube e essa identificação parte muito da raça. O jogador, ele pode ser excelente tecnicamente. Mas se ele não tiver esse tipo de comportamento aí que o Nico teve, de vibrar junto, de estar ali como se fosse um torcedor, não sei se ele vai conseguir ter vida longa no Atlético, sabe? O Nico é um cara que desde o momento que ele chegou, ele foi muito certeiro nas atitudes dele. Eu não estou falando que foi armado. Jamais acusaria ele de fazer algo pensado. Mas encaixou, sabe? A partir do momento que você entra ali e vai bem em jogos importantes da reta final da temporada passada, tem confrontos muito específicos com atacantes pouco queridos pela torcida do Atlético, como é o caso do Gabigol, né? Naquele momento, o Atlético enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão, o Atlético enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil e rola essa sequência de disputas com o Gab. E aí você tem também a questão do enterro do Cicu Pira, que eu já falei que, pô, o jogador do elenco atual, o único jogador do elenco atual, e no enterro do maior ídolo da história do clube para muitos, é muito significativo, sabe? Numa época que o jogador, ele é frio. Eu acho que o Nico, ele é um cara excelente de grupo, isso é informação, excelente de grupo. Não tem quem não goste do Nico Hernandes dentro do clube. O Nico é um cara super bem-humorado, pô, nos bastidores dá para ver a presença de grupo, de vestiário que o Nico tem. E ele ainda tem essa relação muito legal com a torcida. Como eu falei, é um zagueiro que ainda pode melhorar em vários sentidos, mas é um zagueiro que ele vem oferecendo para o Atlético o que ele precisa. E também, eu acho que nesse momento de formação de equipe com o Filipão, esses jogos, eles vão contar muito, sabe? Porque é um momento também do jogador ganhar a confiança do treinador. O Nico, ele está buscando a confiança do Luiz Felipe Scolari, sabe? E vem conseguindo. Pelo nível de atuação, ele vem conseguindo. Então, vocês podem até me chamar de hipócrita, fazendo vídeo do Kelvin, fazendo vídeo do Nico. Não são meus jogadores favoritos, mas a gente tem que admitir quando um jogador vem bem. Eu não sou o Nico, mas o Kelvin, o Christian, o próprio Coelho, são jogadores que vêm entrando dentro desse elenco do Atlético, dentro desse time do Atlético, e vêm dando uma resposta muito legal. Então, é um novo Atlético, é um Atlético ainda em formação, mas acho que o Nico hoje ganha espaço, acho que o Nico hoje passa alguns ali na concorrência, e ocupa uma vaga que provavelmente seria do Zerf, se ele estivesse aqui, que seria desse terceiro zagueiro, né? Seja para jogar com o terceiro zagueiro no time titular, ou para ser esse primeiro reserva de Pedro Henrique e Thiago Heleno, que são os jogadores que não vêm conseguindo jogar. Então, na teoria, o que não vai faltar para o Nico são minutos dentro de campo. Enfim, é legal ver essa evolução dos jogadores, acompanhar jogo a jogo, mas, como eu falei, rebatidas, controle de profundidade, saída de bola, são cenários que vêm fazendo o Nico cada vez entregar mais e a defesa do Atlético estar mais estável. Forte abraço!